Eu, coração espalhando, venho de garrafa e chega na minha vida E vai ser direitinho que Deus prometeu, se você crê ou se não crê Encontre a festa e o de gratidão, a milharia unida Graça e comunhão vai ficar na história, o que vem vai fazer na tua trajetória Prepare o culto da vitória, vem resposta aí Prepare o choro de alegria, vem resposta aí Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí Pra depretar o povo e maruí, ninguém pode impedir Prepare pra viver o novo, vem resposta aí Prepare pra manchar na terra, vem resposta aí Prepare o grito de vitória, hoje só dia de terra e amanhã será Ele tem o melhor para mim no futuro e eu creio que no meu amanhã Ele tem o melhor para mim no futuro e eu creio que no meu amanhã Eu, coração espalhando, venho de garrafa e chega na minha vida E vai ser direitinho que Deus prometeu, se você crê ou se não crê Encontre a festa e o de gratidão, a milharia unida Graça e comunhão vai ficar na história, o que vem vai fazer na tua trajetória Prepare o culto da vitória, vem resposta aí Prepare o choro de alegria, vem resposta aí Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí Tá decretado, confirmado e ninguém pode impedir Prepare pra viver o novo, vem resposta aí Prepare pra manchar na terra, vem resposta aí Prepare o grito de vitória, hoje só dia de guerra e amanhã será o de glória Prepare o grito de vitória, hoje só dia de guerra e amanhã E amanhã será o de glória Oh glória a Jesus, aleluia Prepare o seu culto, glória a Deus Porque o dia está chegando, amém 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 Vamos ouvir o auxiliar Luciano Ele vai fazer aquilo que Deus colocar em seu coração Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus